Boa noite, gente! Nesse dia 12 de junho de 2022, dia dos namorados, eu estou aqui com a faringite, mas já estou medicado e dizem que recordar é viver. Eu passei uma parte da tarde desse domingo revendo alguns vídeos que eu postei aqui no canal Conversa do PH, lá no início da pandemia, entre janeiro e março de 2020, há dois anos atrás, quando o canal tinha somente 600 inscritos. Hoje já vamos com mais de 12 mil inscritos. Muito obrigado a vocês pela atenção, pelo carinho. Dizem também que se conselho fosse bom, era vendido, não era dado. Mas lá naquela época, nós cientistas dávamos conselho às autoridades do Brasil de como proceder para enfrentar a chegada iminente do coronavírus no Brasil. Nada foi feito. E o que, inclusive, se fazer do ponto de vista de proteção da economia, para que os impactos da pandemia, da futura pandemia que estava chegando aqui no Brasil, na área econômica, fossem mitigados, fossem reduzidos, e nós não estivéssemos pagando o calvário que estamos pagando hoje aqui no Brasil. Também, se tudo que nós dissemos lá atrás tivesse sido seguido, nós não estaríamos também com 700 mil mortos aqui no Brasil. E eu vou colocar aqui para vocês, para nós relembrarmos o que nós estávamos dizendo lá entre janeiro e março de 2020. São quatro pequenos vídeos. Se você quiser apressar, bota aí na mudança da velocidade para 2x, que vai dar para entender do mesmo jeito. Mas é muito importante nós não deixarmos o que eu estou colocando aqui, para que vocês relembrem, cair no esquecimento. principalmente nesse ano, que é ano de eleições, e nós temos que repensar muitas de nossas decisões. Segue aí com a retrospectiva lá do início de 2020. Aquilo que nós dizíamos que deveria ter sido feito e que não foi feito para nós enfrentarmos a pandemia do ponto de vista epidemiológico, sanitário e do ponto de vista econômico. Oi gente, tudo bem? Inicialmente, desejar a todos vocês um bom domingo. E o tema da conversa do PH de hoje é a epidemia que já está se transformando numa pandemia de coronavírus. Aquele vírus que surgiu lá na China e que está rapidamente se espalhando pelo mundo inteiro. Roda aí a vinheta. Gente, em função do rápido crescimento da epidemia de coronavírus, que é aquele vírus que surgiu agora, recentemente, na China, mais precisamente na cidade de Wuhan, e que está rapidamente se espalhando pelo mundo, a Sociedade Brasileira de Infectologia, na sexta-feira, divulgou um informe sobre perguntas e respostas relacionadas a esse vírus. Esse informe tanto serve para profissionais da área da saúde, como também para o público em geral. E eu vou colocar aqui o link para que vocês possam acessar essas informações. Os coronavírus recebem esse nome porque a sua cápsula tem pequenos espículos que dão a eles um aspecto de coroa, daí o nome Corona. Eles foram descobertos, originariamente, na década de 60, e a sua transmissão se dá de animais para seres humanos. Como ele é um vírus de RNA, ele é um retrovírus, isso dá a esse vírus uma alta capacidade de sofrer mutação. E o próprio governo chinês, hoje, no domingo, já disse que o vírus está se alastrando mais rapidamente, porque possivelmente já sofreu as primeiras mutações. Só na China já são, hoje, no domingo, quase 60 mortes e 2 mil infectados. O percentual de mortalidade, o índice de mortalidade desse vírus, que foi descoberto agora em dezembro de 2019, ele é menor do que o do outro coronavírus, que em 2002 assombrou o mundo, em 2002, 2003, que causou a SARS, ou a Síndrome Aguda Respiratória Grave. Ele também é um pouco mais brando, aparentemente, do que o vírus coronavírus que afetou o Oriente Médio. Esses dois vírus tinham mortalidade ali próximo a 10%, e esse atual coronavírus tem uma mortalidade aí beirando os 3%, 3,5%. Então, aparentemente, ele tem um índice de mortalidade, uma letalidade menor. Mesmo assim, o governo chinês já decretou restrições ao deslocamento de chineses dentro da China e para fora do país, para tentar conter esse surto. estima-se que esse vírus tenha sido passado para humanos no mercado de Wuhan, mas como o vírus sofre a mutação muito rápida, já há indícios, sim, de que ele possa passar de seres humanos para seres humanos, e aí essa é a grande preocupação. Esse informe que eu estou disponibilizando aqui da Sociedade Brasileira de Infectologia coloca claramente que não se trata de uma gripe, é um vírus que ataca o sistema respiratório e que causa dificuldade na respiração, é mais grave em crianças, em gestantes e em idosos, ou então em pessoas com algum tipo de imunodeficiência. E que a prevenção, basicamente, consiste em lavar regularmente as mãos e evitar levar as mãos à boca e aos olhos. É muito importante que a essa altura as autoridades brasileiras já estejam monitorando os aeroportos internacionais com pessoas oriundas de outros países. O vírus se alacha rapidamente. Além da China, Japão, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, França, Estados Unidos, Canadá, já tem registro dos primeiros casos. E essa epidemia, que nada mais é do que uma doença que aparece repentinamente e que seu número de casos é muito superior ao esperado, já começa a se espalhar por outros países ganhando características de pandemia, ou seja, de uma epidemia mundial. É muito importante, portanto, que nossas autoridades comecem campanhas educativas no sentido de esclarecer a população com base em informes como esse da Sociedade Brasileira de Infectologia e comecem a monitorar, inclusive, os nossos aeroportos para os primeiros casos detectados já sejam logo contidos para evitar o avanço epidemiológico da doença. A grande dificuldade é que, ao que tudo indica, o período de incubação varia de um dia a duas semanas, ou seja, entre o momento que a pessoa contrai a doença até o momento que ela manifesta os sintomas, podem decorrer aí 15 dias. Então, a pessoa pode estar com a doença em fase de desenvolvimento na sua forma assintomática e transmitindo a doença por onde anda. Então, essa é a grande preocupação. Fora isso, eu acho que a gente continuar a monitorar os casos que estão surgindo. Me parece que é praticamente inevitável que a doença chegue ao Brasil, mas a gente, tomando os cuidados corretos, acredito que não vai ser tão grave quanto a SARS lá em 2002 e 2003. Amanhã, eu vou postar um vídeo falando um pouco a respeito dos impactos econômicos que o coronavírus de 2019 e 2020 pode trazer para a economia brasileira, além de, obviamente, para a saúde do brasileiro. Forte abraço a todos, bom domingo e até amanhã. Oi, gente, tudo bem? Desejar a você um bom início de semana, nessa segunda-feira. Pedir que você se inscreva no nosso canal. A meta é nós atingirmos até a metade do ano mil inscritos para poder começarmos a fazer lives. Curtir e deixar o teu comentário. E o tema da conversa do PH de hoje nada mais é do que a epidemia de coronavírus que está se alastrando muito rapidamente na China e os impactos que ela poderá trazer para a saúde e para a economia do Brasil. Roda aí a vinheta. Bom, gente, no vídeo de ontem eu expliquei mais ou menos o sentido dessa epidemia de coronavírus com base, inclusive, no informativo da Sociedade Brasileira de Infectologia e só reforçar que é muito importante que o Ministério da Saúde inicie campanhas de esclarecimento, campanhas educativas da população de como prevenir o contato com esse vírus na sua possível chegada ao Brasil bem como se adotar estratégias junto aos aeroportos como sensores térmicos para medir a temperatura das pessoas que estão chegando e fazer inquéritos epidemiológicos no sentido de identificar o mais rápido possível quando o vírus chegar ao Brasil já que a epidemia da China está se caracterizando como uma pandemia embora esse vírus, como eu falei ontem, ele não tenha o índice de letalidade do vírus da SARS que também era um coronavírus lá em 2002, 2003 mas todo o cuidado realmente é importante porque até ontem tinham ocorrido 60 mortes na China e 2 mil pessoas estavam infectadas e a doença se espalhando por vários países da Europa, Ásia inclusive da América do Norte bom, mas eu queria falar também a respeito do possível impacto econômico que essa epidemia de coronavírus pode trazer lá em 2002 e 2003 quando ocorreu a epidemia pelo vírus da SARS que era um outro coronavírus a economia chinesa encolheu 2% entre 2002 e 2003 e isso gerou um efeito cascata no mundo inteiro haja visto que os chineses importam muito principalmente alimentos e aí países como o Brasil tendem a sofrer mais é muito importante que o ministro Paulo Guedes a essa altura já comece a montar um plano de contingenciamento econômico para 2020 porque como nós sabemos o Brasil exporta muito alimento para a China principalmente carne suína principalmente aves e soja ou seja, as commodities brasileiras que representam 30% das exportações brasileiras na balança comercial podem sofrer sim com essa epidemia de coronavírus na China é importante, repito, portanto que o Ministério da Economia nessa conexão global que as economias têm atente rapidamente para isso caso contrário a previsão de crescimento econômico para o Brasil em 2020 não vai se materializar lembro a vocês ainda que em janeiro é o ano novo chinês o governo da China proibiu a circulação de pessoas dentro do território chinês e inibiu a saída de pessoas do país obviamente isso impacta em redução do consumo das famílias lá em 2002 e 2003 a queda do nível de ocupação nos hotéis foi de cerca de 80% a quantidade de pessoas de turistas que iriam para a China lá em 2002 e 2003 foi de 50% menor com medo da SARS e o mesmo fenômeno deve ocorrer agora esse ano ou seja vários voos já estão sendo cancelados de turistas para a China certamente o menor fluxo de pessoas dentro do país vai fazer com que o consumo das famílias diminua e consequentemente vai diminuir as importações de alimentos como por exemplo as importações do Brasil é muito importante para finalizar que o Ministro da Economia anuncie um plano de contingenciamento para manter a expectativa de crescimento da economia em 2020 vamos aguardar para ver se o Ministro é proativo e se o Ministério realmente está atento a essas situações um forte abraço a todos e até a próxima Oi gente, tudo bem? olha que é inevitável que o coronavírus se espalhe pelo Brasil e cause algum estrago isso é fato a Organização Mundial de Saúde já declarou que a Europa passou a ser o epicentro da pandemia porque o número de casos na Europa já supera o pico diário que aconteceu na China e a tendência é que o coronavírus realmente se espalhe por onde ele chega porque o índice de infectividade dele é muito elevado agora antes de ontem no jornal The Economist um biólogo publicou um artigo com um gráfico que eu queria explicar nesse vídeo para todos vocês e esse gráfico é muito importante inclusive para que o Ministério da Saúde as secretarias estaduais e secretarias municipais de saúde compreendam o problema que nós vamos enfrentar nas próximas semanas acompanha aqui comigo esse gráfico gente esse gráfico publicado na revista The Economist ele apresenta o número de infecções em função do tempo decorrido a partir do primeiro caso detectado em um país qualquer essa linha pontilhada representa a capacidade do sistema de saúde do país absorver as pessoas doentes e essa curva roxa representa o número provável de pessoas decorrido o primeiro caso sem que ocorra medidas de proteção a curva verde mostra o número de pessoas infectadas com as medidas de proteção a partir do primeiro caso detectado em um país note que o número de pessoas é basicamente o mesmo a diferença é que quando não há medida de proteção essas pessoas essas infecções se concentram num curto espaço de tempo sobrecarregando o sistema de saúde e note que uma grande quantidade de pessoas não terão vagas disponíveis no sistema de saúde aumentando inclusive a mortalidade quando há medidas de proteção a mesma quantidade de pessoas que vai ser infectada se dilui ao longo do tempo e o pico de infecção não ultrapassa a capacidade do sistema de saúde absorver as pessoas tratando as pessoas e reduzindo com isso a mortalidade então basicamente o que esse gráfico quis mostrar é que quando se adotam medidas de controle medidas de prevenção conscientização da população a quantidade de casos que vai ter da doença num país vai ser a mesma de quando não se adota tais medidas o grande problema é que quando não se adota tais medidas esses números se concentram num curto espaço as pessoas passam a ter mais acesso e procura pelo sistema de saúde que fica sobrecarregado e aí aqueles casos mais graves como aconteceram na Itália quando procuram um sistema de saúde não tem mais vaga a pessoa volta para casa com um quadro grave termina vindo a óbito como na Itália várias pessoas morreram em casa e seus parentes tiveram que conviver com os corpos 24 horas dentro de casa porque estava tudo sobrecarregado naquele país no Brasil é fundamental que o Ministério da Saúde as secretarias estaduais e municipais de saúde assumam as rédeas da prevenção o coronavírus ele não tem um índice de mortalidade muito elevado mas quando grande parte da população é infectada e sobrecarrega o sistema de saúde não tendo vagas para atender a todos os casos graves aí a sua mortalidade aumenta na média a mortalidade do coronavírus é de 3,5% mas na Itália com a sobrecarga do sistema de saúde essa mortalidade chegou em algumas regiões a 18% então é muito importante que nós como um todo que constituímos a população brasileira nos conscientizemos das medidas preventivas que vamos ter que adotar nas próximas semanas os sites na internet estão recheados dessas medidas mas também é igualmente importante que os governos federal estaduais e municipais adotem campanhas de conscientização da população e adotem medidas para evitar aglomeração repito a quantidade de brasileiros que vão pegar coronavírus será basicamente a mesma em uma situação de adotar medida preventiva ou não a diferença qual será é que se não forem adotadas medidas preventivas essa quantidade de brasileiros que vai ser infectado com o coronavírus vai ocorrer num curto espaço de tempo e isso possivelmente possa sobrecarregar o sistema de saúde não tendo espaço para que aqueles casos mais graves possam ser internados então muito importante conscientização leiam os links que eu estou colocando aqui na descrição um forte abraço a todos e até a próxima Oi gente tudo bem? Olha hoje no dia 15 de março um domingo o presidente Jair Bolsonaro dá mais uma prova inequívoca de que age de maneira intempestiva impensada imprudente e irresponsável ao apoiar incitar e participar de manifestações que atacam dois dos três poderes da república ele incorre em crime de responsabilidade de maneira aberta chamando o judiciário e chamando o legislativo brasileiro para o confronto mais ainda ele coloca um segmento da população brasileira em confronto com outro e o pior no momento em que todas as instituições países organismos internacionais sociedade civil organizada estão se mobilizando no sentido de evitar aglomerações e adotar medidas protetivas contra a disseminação rápida do coronavírus nosso presidente faz exatamente o contrário vai para as manifestações estimula as manifestações no momento em que nós devemos ter cautela e prudência não pelo índice de mortalidade do coronavírus eu já mostrei aqui em vídeos anteriores que a sua mortalidade não é elevada mas como ele se dissemina muito rápido eu vou recomendar que você veja o vídeo de ontem nós temos que alongar a curva epidemiológica desse vírus achatando a sua altura isso quer dizer o que? que nós temos que diminuir a disseminação do vírus com medidas protetivas para não sobrecarregar o sistema de saúde as pessoas mais idosas quando a contaminação é muito rápida num curto espaço de tempo a quantidade de pessoas idosas é rapidamente acometida pela doença e são essas pessoas que dependendo de atenção hospitalar individualizada os hospitais estarão cheios e essas pessoas irão ter um grande risco de vir a óbito então o nosso presidente ele comete mais uma das suas sandices isso não é surpresa para ninguém a gente deve apenas refletir agora eu já disse em vídeos anteriores que Bolsonaro quer para o Brasil caos porque ele se alimenta do caos se esse caos não vier através da política econômica desastrosa e da política social desastrosa do seu governo ela virá quem sabe através do coronavírus o importante para Bolsonaro e seus seguidores é que o caos se instale no país porque assim no caos ele reinará cabe a nós portanto fazer resistência e esclarecer uma parcela significativa da população brasileira contra a ameaça que Jair Bolsonaro representa para o nosso país forte abraço a todos e até a próxima